Que bom, né? A gente muda de assunto agora para falar do Papa Francisco, que reconheceu recentemente as virtudes heróicas de quatro servos de Deus, entre eles o brasileiro Dom Antônio de Almeida Lustosa, santo e sábio, de acordo com o Papa João Paulo II. Nossa equipe de reportagem conta um pouco da história deste venerável. Antônio de Almeida Lustosa nasceu em 11 de fevereiro de 1886, em São João del Rei, na região central de Minas Gerais. Pelo exemplo dos pais, aprendeu o espírito de sacrifício e o valor do trabalho. Na adolescência, conheceu a vida salesiana. Ele começou a vida salesiana dele aos 16 anos, em Minas Gerais, em Cachoeira do Campo, como aspirante. Depois fez noviciado em Lorena, em São Paulo. Depois foi mestre de novícios em Lavrinhas e atuou em várias funções salesianas. Homem que aprendeu a ser temente a Deus desde muito cedo. A maturidade da fé, cultivada na juventude, chamava a atenção. O homem denso em espiritualidade e denso em caridade, diziam os comentários das atas de avaliações do então candidato à ordem presbiteral e aos votos religiosos, Antônio de Almeida Lustosa. Do Antônio foi ordenado em 1925. Serviu em Uberaba, Minas Gerais e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. No início da década de 30, foi nomeado arcebispo de Belém, no Pará. Em 1941, foi enviado à arquidiocese de Fortaleza, onde permaneceu por 22 anos. Em todas, ele se empenhou para que hospitais funcionassem bem. Porque o cuidado dele não era apenas criticar ou eleger o inimigo, mas era cuidar que a igreja cumprisse a sua missão. Em 1963, em virtude da idade, passou a residir na Casa Salesiana, em Carpina, Pernambuco, onde ficou até a sua morte em 1974. Era sereno, simples, alegre e muito bem-humorado. Um homem que realmente nos inspirava pela capacidade de estudo, pela intelectualidade, pela forte espiritualidade, pelo grande amor que ele passava sobre a igreja, sobre a Virgem Maria e sobre a Congregação Salesiana. Vida simples e de fidelidade a Deus. Trajetória marcante daquele que deixou rastros de santidade por onde passou. E por isso é reconhecido como venerável da igreja.